Agora o negócio vai ficar brabo, Corcel Turbo. Esse Corcelzinho tá com o .6 CHT, a turbine é 4248. Olha esse aqui, ó. Agora o negócio vai ficar brabo de verdade, galera. Olha aí, ó. Corcel Turbo. Aí você vai tomando e de verdade, e ele é do Buga. E aí, Buga, beleza? Ó, colei na casa, hein, graças a Deus. Depois de quanto tempo? Um ano pelo menos. Mais de um ano já. Meio do céu, galera. Mas graças a Deus, ele vem aqui. A correria, né? Não, e hoje tá um dia top aqui, ó. Só as naves pra gente fazer um videozão. Bom, eu vou deixar o Instagram deles aqui. Não preciso nem falar do trabalho. Eu quero que vocês dêem aquela moral e ver o que eles fazem. Bom, o carro deles, quanto vocês fizeram, né? Sim. Então, bom, não vou falar mais nada. Dá aquela moral e é isso aí. Você, diferente do seu irmão, quis montar um Corcel Turbo. Turbo. E aí? Já faz tempo que tá montado, né? Aham. Esse carro faz 21 anos que eu tenho ele. Nossa senhora do céu, cara. Já passou por tudo já, cara. Todos os estilos. Neon. É um neonzão debaixo do carro. Lembro que era com lâmpada tubular ainda, né? É, uma lâmpada tubular. Meu Deus. E como é que fazia pra instalar, cara? Essa é uma curiosidade minha. Cara, é que o Neon já vem, né? Preparado, né? Ah, já vem pro... Astoriosa, lembra? Aham, sim. Ah, virou febre, né? E era caro, né? É. Era caro. Daí era Neon, era oito sub atrás do banco. Meu, cara. Desenho no capô. Lembra? Desenho no capô, grafitando. Lembro, sim, sim. Também foi nessa época. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Eu vou mandar pra você ver. Deixa eu ver se você gostar, vai. Caramba. Então, foi igual o gol do Jean. Foi acompanhando... É, irmão. Obrigado. Né? Os estilos da época, né? É. E eu sempre quis ter um Corsell. Acho que o Corsell não é um carro que... Pro túnel, ele é um carro, digamos assim... Aceitava, né? Sei lá. Sim, sim. Porque é clássico, né? É, porque... Bromado, enfim. Uhum. O que deu pra fazer na época, a gente fazia. Era loucura, viu? Sim. Era piado novo, não tinha muita... É só loucuragem. Não, tá certo, cara. Mas é isso aí. E é história pra contar, né, cara? Olha, 21 anos com um carro montado. Não desse jeito, mas, né? Acompanhando. Passa as três. Passa as três. As três fases, hein? É. Legal, cara. Vamos começar falando, então, do coração dele, né? Que é o motor turbão. Me explica como que tá o sistema aqui, cara? Como que é o Corsell turbo? Esse Corsellzinho tá com o ponto 6 CHT. Uhum. Ele tá usando uma injeção ali monoponto e um bico suplementar embaixo, sabe? Uhum. A turbininha 4248. Daí o câmbio, o câmbio já mudou, o câmbio já é de Volks, sabe? Ah, eu sabia que tinha alguma coisa de Volks aí. É. Porque o câmbio do Corsell é aquela alavancona, né? Sim, sim. Daí eu queria mudar pra deixar o câmbio curtinho, igual o dos Volkswagen, né, cara? Que fica mais da hora pra, assim, engatar a marcha e tudo, né? E agora nós vamos mudar uma boa atualizada, na verdade, né? Ah, verdade. Estamos esperando os rapazes fazerem uma parte de TBI ali, sabe? Uhum. TBI não, a admissão. A admissão nós queríamos fazer ele com quatro bicos, sabe? Caramba, aí sim, hein? Quatro bicos, quatro bobinas. Aí tem que colocar a roda fônica. Uhum. Uhum. Mas assim, do jeito que ele tá, tem ideia de quantos cavalos tem mais ou menos? Pia, quando tava no carburador aqui, nós tínhamos dito, tinha dado 159 cavalos. Uou, tá bom, né, cara? Daí, quando tava na 2Z, né? Uhum. Daí nós montamos essa injeção em monoponto, Pia, mas se falava em helps, ele não tá do meu agrado. Uhum. No 2Z tava mais gostoso, sabe? É, tava mais liso, mas... Ah, no 2Z era o mais gostoso, não vou mentir. Entendi. Daí agora, pra ficar bom mesmo, vai ter que colocar uma injeção com quatro bicos, eu acho. Tá certo. É, tem que ir atualizando. Agora, agora, a vez do motor ir se atualizando. Na verdade, eu vou atualizar antes da suspensão, né? Porque a suspensão já faz 15 anos que eu tenho essa suspensão aí, cara. É verdade. Essa suspensão é diferenciada, galera. Ela é muito alta. E aí, já tá começando a dar uns B.Ozinhos nas mangueiras. Uhum. Pô, 15 anos o negócio, né, cara? Porra. Na época, eu não tinha nem mangueira pensada, era assim. Pode ver na assadeira ali. Sim, aqui, ó. Tem uma cor, a mangueira de outra ali, porque a gente tá fazendo uns provisórios até parar o carro, literalmente, sabe? Aham. Porque também, por ser carro da, digamos assim, o carro da firma, né? O carro propaganda, vocês também não tem muito tempo de parar e mexer, né? Não tem, cara. Eu já tive esse tempo hoje, eu não tenho, cara. Hoje tem família, né? Tem que dar um pouco mais pra lidar também, né? Sim, sim. Família, cliente e tudo, né? E lógico, o serviço dos clientes é o primeiro, né? Sim. O meu vai pra depois. Sim, sim. Vai ficando, ficando, às vezes nem dá pra mexer, cara. Sei como é. Sei como é, mas é isso, cara. Vai fazendo aos pouquinhos, nesse caso, né? É, o duro é que quando a gente desmonta aqui, às vezes não consegue mexer o carro ficar parado, né? É, e também não é bom. Pois é, não é bom. Pois é. Mas a parte da suspensão é a coisa que eu quero fazer rápido, porque assim já não tá nem confiável mais, né? Entendi. Até no último evento, nós fomos, foi do evento do dia, acho. Estourou a mangueira, ficamos até umas horas pra conseguir agilizar. Nossa, porque senão ela fica toda abaixo e não tem como rodar, né? Tá rolando, ele traga, né? Uhum. Traga, ele roda, pega, lá e não vai. Pois é. Bom, fecha aqui o carro, pô. Só pra gente ver a frente aqui, que também, pô, é... Não é fácil você manter por 20 anos um carro nesse nível de qualidade, né? Esse carro eu não peguei, ele era assim, original, foi feito bem pouca solda nesse carro. Uhum. Mas é... Já faz uns 6 anos que foi pintado esse carro aí. Caramba. Que cor que é essa? Essa é original, essa cor é ocre marajó. Ocre marajó? É, é o marrom, na verdade, né? Parece um laranjado, né? É, é um color laranja, né? Mas no documento é marrom. Entendi. E é cor original, cara. É bonito, cara. É diferenciado, é cor da época mesmo, né? Não é... Exatamente, os caras tinham cor, né? Sim, era bem mais legal que hoje, né? Hoje em dia você é carro branco, preto e prata. É, não tem muita variedade, né? E hoje é mais branco ainda, né? Porque o branco eu acho que você não paga pra... O resto, qualquer outra coisa você tem que pagar mais na hora que você compra o carro. Aí é foda, cara. É essa. Mais essa. Olha aí, pessoal. Essas rodas aqui é bem da época do Tune mesmo, né, cara? Essas rodas também acho que faz uns... 12 anos mais ou menos que eu tenho essas rodas aí. Nossa, cara. Olha. LF Works. Nem sei se faz mais, será? Cara, essa roda aí que importava pro Brasil era a Motesa. Aham. Ou era... Eu vendia a marca dessa roda aí, né? Caramba, que legal, cara. E é uma roda bem bonita, né? Essa roda tomada, cara. Roda forte. Já dei cada bordado e buraco que ela não faz em nada. Caramba. Sabe o que a gente cuida, né? Mas esse... Sim, nada. A gente não tem como, né, cara? Já desmontei. Não tem nada de maçado, nada. Nossa, que top. Até aqui, ó. Ela é montada? Ou é só o detalhe? Só o detalhe. Ah, tá. Aham. Legal, cara. Que aro que é? É 18. 18? Daí tá usando... Tá lá sério. Tá usando o que de medida? 16540. Ah, tesão. E o legal é que ela combinou com os detalhes aqui, né? Dos vizinhos, tudo. Eu curto a roda cromada nesse carro antigo por causa disso, né? Sim. Um carro cheio de cromo, né, cara? Exatamente. De coluna, de guardação de janela, limpador, tudo é cromado. É, que aqui até o... É, tem o progutulho. É, é cromadinho, cara. É cromadinho. Muito legal. Aí é... Dei a orna, né? Ah, não. Dei fica legal, né, cara? Uhum. Então os caras, o meu irmão, o Bruno tá tentando pra trocar de roda, mas eu não sei. Eu não acho cromado, cara. Sim. Ele falou, ah, enjoa. Realmente enjoa, mas... Igual hoje eu tenho vado o meu carro, não posso ficar... Sim. Mas sei lá. Até agora não me bateu o coração nenhuma outra. Entendi. Olha aí, então as marcas que se mexam aí pra fazer o homem trocar de roda, né? Agora pergunta se vende. Não vende mais o Corcel, né, cara? O teu preço, né, cara? Hum, ó, já ficou interessante a conversa. Porque o teu irmão não vende ali nem a pau lá, galera. Daqui a pouco a gente vai chegar ali, hein? Tá namorando ali, né? Ele ali não... Ah, ali não tem como. Ali... Ah, eu não vou dizer que eu não vendo, né, cara? Mas o carro tem que ser muito generoso, não. Sim. E tem muita história, né, cara? É dinheiro, é adaptação, né? Sim. Porque adaptação também é uma coisa que é embaçada, né? Tem que ser bem feito. Tem que ser uma coisa que você chega e volta, né? Sim, sim. Aí fica mais complicado, né? Exatamente. Então... Tem que fazer tudo, né? Montar um Corcel não é fácil. Traseira lá, montar uma pinça traseira, né? É, vamos ver aqui, ó. Aproveitar que a gente tá aqui. Ó. Aí tá com pinça e já com ponta de eixo, né? Então, imagina você fazer isso num Corcel. Tem que ser muito bem feito, né, cara? É, claro. Ó. Porque a galera que tirou o saco é Breno, não é Brembo. É, é Breno. Mas aí, colocou... Por que você colocou a pinça de freio pra segurar mesmo o carro? Ou foi mais uma graça, cara? Já. Não, foi pra segurar. Segurar mais mesmo, né? Que originalmente o freio não... Com o motor que tá hoje, talvez não... É, não. Ele não aguentava. Não aguentava. Entendi. Olha aí, galera, que sensacional o carro. Bom, eu não tenho nem o que falar muito da parte da interna, porque vocês contaram, a gente já vai mostrar, mas assim... O exterior... Tá, assim, impecável. Vamos começar pelo porta-maras e a gente vai lá pra interna? Tá desmontado, porta-maras. Tá desmontado, homem. Eu vim gravar, tá desmontado. Aí, galera, pô. Então, vamos pra interna aqui, ó. Porta-mala, galera. Vai ficar pra uma próxima. Mas a interna... Olha esse aqui, ó. Preciso falar mais nada, né? Eu, particularmente, nunca tinha visto um recaro feito, como é que é, com caramelo e com esse xadrez marronzinho, né? Ele foi vendido pra... Ele foi vendido pra Ornagos. Pra interna aqui. Aham. Esse recaro é de qual carro? Cara, esse eu acho que é da Vox. É da Vox, aham. Que tem, às vezes, tem umas versões que o recaro é menorzinho, que, ah, saiu no... No Cadete. Ah, saiu em outras marcas, né? Sim, sim. Mas, cara, ficou sensacional, ó. Ó, até a parte de trás lá. Esse ano eu não quero ver se eu mudo os forros de porta dele, só, né? Aham. Os forros de porta... Vamos abrir aqui, ó. Como é que abre aqui que não tem o... O Junior tá com o controle. Ah, abre por... Olha aí, ó. Mais uma, né? Abre por controle. Tá com o Junior lá. Acho que ele teve uma na boca. Que da hora. Isso que nós vamos atualizar. Já tá bem antigo, já, sabe? Aham. Mas ele é bem direcional, né? Como vocês mexem... É o 3V, né? Uhum. Daí seria aqui o... É o midi... Midi range, né? Uhum. Daí o médiozinho, pequenininho, 3 polegadas e o tweeter, né? Pá agudo. Olha o tweeter, galera. Agudo médio e médio agudo. Médio grave, na verdade. Entendi. Nossa, que sensacional. Tudo direcional. Realmente é um som de qualidade que a gente fala, né? Sim, sim. É um som interno, né? É, um som pra dentro do carro mesmo. Entendi. Ó, as pedaleiras também bem clássicas, né? É, dá chantinho. Aham. Essa aqui não tem muito. A pedaleira, mas não tem de câmbio. Tudo? Ó lá. A do Feio de Mão tem, mas eu não sei onde eu coloquei. Tá guardada. Até isso dá tempo. É, tá vendo só? Me explica esses botões aqui no painel, cara. Tem botão aí pra meio do céu. Aqui é tudo original, cara. É luz, limpador, esguicho de água. É uma ventilação que você puxa ali, ele abre uma portinha lá e entra ar dentro do carro, sabe? Caramba, legal. Encerrador de cigarro, as coisas de época mesmo. Aham. Ó que interessante. Tem tudo escrito, ó. Luz, desafogador, ventilador, lavador. Que massa. Legal. E o lavadorzinho é uma válvulazinha que você vai apertando ela, sabe? Igual aquela de pé, de fufa. Sei, aham. Você vai apertando na mão mesmo, né? Caramba. Você vai esguichando lá, né? Que massa. É, bem antigo mesmo. Sim. Aqui é de madeira mesmo? É, esse foi uma película que a gente fez. Ah, que massa. Orra, mas parece de verdade, cara. Nossa. De verniz e tudo, né? Sensacional, cara. A original vem só de madeira aqui, né? Uhum. Que é, não é madeira, é a gente fala jacarandá, né? Ah, entendi. Jacarandá. Aham. A gente fez o resto pra puxar, né? Sim, tá certo. Aqui o botão do caça é do quê? Esse é pra ligar o compressor da suspensão. Hum, entendi. Caramba, que da hora. Ó, o contagiro bem gigantão no meio. Os outros relógios aqui em cima também. Cara, que massa, hein? Pô, é sensacional. O volante também muito bonito. Ornou com o interior, né? Sim, sim. Achar um volante que fique top no interior que você tá imaginando, não é muito fácil também, né, cara? Não tem muita opção, né? Na época que eu montei até, né? As primeiras vezes nem senti esse tipo de volante, né? Aham. Hoje os caras já estão fazendo essas corretas, né? Pra carro antigo, assim. Sim. Custom, né? Sim. Mas é pra parte mais antiga, pegada antiga, assim, né? Sim, claro. Sensacional. Aí, pessoal. Três pontos, formadinho, essas coisas, né? Sim. É um incrível projeto, incrível mesmo, cara. Muito bom. Esse é o famoso, eu completo tudo que dá, né? Interior, exterior, customização, turbo. É bom. Estação rápida. Então, isso que eu ia te perguntar. Cara, é muito rápido, cara. Você não tem ideia. É tipo assim, ele liga, não é devagarinho. Já dá aquela... Dá um pulo, já, né? Dá um pulão, cara. É aqui as bolsas nossas de folha ainda, né? Ah, entendi. Aquelas esbomadas, né? Sim, sim, aham. Na verdade, eu tô atualizando agora, né? Porque já faz tanto tempo, né? Sim. Ela meio cansou já, né? Mas a traseira eu já troquei. Agora tem que trocar as dianteiras. Também é o problema é o tempo, né? Sim. E adaptar. Eu quero ver se eu faço a mangueiramento prensado agora. Vou mudar as válvulas, deixar tudo embaixo do carro. Não vou deixar aparecendo mais nada. Porra. E você mesmo que faz? As vezes a gente não vai fazer, né? Que legal, cara. Aí sim, hein? Tem que você ligar ele pra galera escutar aí? Vamos cobrar no vídeo. Pô, não ligou, não ligou o carro, pô. Mas o gato não evitei mais caralho. Olha lá. O carro escapa do lado do lado. Nossa, verdade. Quer dar uma manobrada nele pra... Aí galera. O gato é o gato é o gato. Ah, é o gato. Caramba Bom demais, hein? Olha aí, galera, que eu falei pra vocês Caramba Bom demais, hein? Você tá maluco Ah, isso aqui é pra zoar mesmo, né? A tenebra no motor de expansão A febre é na... Sim, aham Lembra muito os low riders Os low riders são hidráulicos, né? Não, os low riders são hidráulicos Mas o fato dele subir rápido Descer e pular, cara Nos eventos, quando você faz A galera fica em choque, né, cara? É, eu... Geralmente eu uso pra não brincar legal O resto é uns 200 lá, mais ou menos Aham Nossa, daí pula mesmo, né? Só que de como as mangueiras já não estão de acordo Eu tenho medo de levantar Eu dou até uns 120 ali Já estou brincando Tá certo Mas uns 200, cara Chega lá, sai do chão a roda Nossa, é muito da hora, cara É muito legal Hoje em dia é um tipo de expansão Que assim... O pessoal usa 8, 10 ali É Bem de boa Mas eu não, eu quero manter essa Legal, essa é muito legal, cara É, se a gente chega e... Exatamente, cara E o eixo dos eventos é muito legal Que a galera fica... Meu Deus, o que está acontecendo? E daí ainda você liga o carro, acelera É o combo completo, né? É, não, esse é pra chamar mesmo, cara Tá certo, é, o carro... É isso aí, o carro da empresa tem que ser assim, né? Pois é, o Júnior já foi mais conservador, né? Ele montou um negócio mais clean, pá, tudo quietinho, né? Sim Mas eu já estou precisando de curagem mesmo aí Barulheira Que da hora, galera Então é isso aí, ó Já já a gente vai fazer o vídeo Então não perca Próximo vídeo a gente vai mostrar Completo o carro do Asir Olha que joia, sensacional Bom, vou deixar pra ele mesmo falar Mas, Buga, tem que te agradecer Primeiramente por ter aberto as portas aqui da loja Pra fazer a visita Já tomei um cafezão aí Pô, sensacional Café top, recepção top Então, tô em casa, né? Pô, só conheci Pessoal Quem é da região Até quem não for Estiver passando pra cá Pra vir conhecer Conhecer a loja O trabalho Dá uma olhada lá no Instagram Segue os projetos que eles fazem Pra vocês verem com mais detalhes Que é, assim Realmente o trabalho é muito top E a gente, ó Já tá aí conversando De tempos, né, cara? Sim, sim De hoje Bom, pessoal Deixa o like Comenta o que você achou do projeto Se inscreve se não for inscrito E acompanha pra mais vídeos como esse Até o próximo Valeu, tamo junto E aí